Oi, pessoal! No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer a aplicação do Foil sem precisar de impressora laser, usando caneta, cola, Foil e a minha mingua estenta. Então, se você já gostou desse tema, já deixa aqui o seu like, faz seu comentário, deixa sua pergunta no final desse vídeo, mas não esquece de se inscrever e ativar o sininho pra você sempre ser notificado quando tiver vídeo novo aqui no nosso canal. Então, já deixa seu like e se inscreve. Bora pro vídeo! Então, como eu tava falando pra vocês, essa daqui eu fiz usando o pó de emboss, aplicação da cola, depois colocando o pó de emboss e aquecendo com soprador. Mas hoje nós vamos ensinar, eu vou ensinar essa técnica aqui, ó. Achei muito maravilhoso, porque eu não vou precisar de impressão a laser. E esse aqui vai ser totalmente rústico, porque eu vou fazer manual com o meu traço. Você pode fazer numa plota de recorte se você quiser. Vou botar a tesoura aqui pro lado. O que que eu vou precisar? Claro, do equipamento da laminadora, que ela precisa pra trabalhar. Ela precisa do aquecimento que a máquina promove, porque quando é no frio, ela não fica um acabamento bacana. Então, eu já vou ligar aqui a minha máquina, ó. Ela tá no 1, significa, aqui ela tá, na verdade, desligada. Ela tá no frio, power, cool. Ela tá desligada. Não falo bem inglês, então vocês relevem isso aí. Então, eu vou colocar aqui na temperatura 3, que é uma excelente temperatura pra gente fazer a aplicação do foil. Que é essa folhinha metálica que vocês estão vendo aqui, ó. Essa que eu tô usando é da marca Mimo, mas tem outras marcas no mercado. E vocês podem procurar à vontade. Tem algumas que são coloridas, rosa, roxa, verde. Tem diversas tonalidades. Então, eu vou usar a caneta Gluquil, que faz parte de um kit, mas ela também é vendida separadamente. Essa ponta dela, como se fosse caneta Bic, eu acredito que seja isso que facilita pra que ela saia tão bem e homogênea. E a caneta, gente, a qualidade do líquido dessa caneta é excelente. Porque eu já testei outras canetas e não ficaram tão bacanas. Essa daqui, eu fiz o desenho manual mesmo, contornando. Eu espero pra ver que a cola saiu bem. Aí, depois, eu começo a fazer o desenho. Então, se você é bom de desenho manual, perfeito. Se você não é muito bom assim, então, coloca pra sua silhueta e desenhar. Aqui, eu vou fazer alguns riscos. E eu vou mostrar pra vocês como que ela fica quando seca. Fazer os rabiscos aqui, como se fosse a florzinha quando a gente desenha a grafite. Pronto. Fiz a aplicação da cola. E agora, eu vou mostrar pra vocês como que fica. Olha só. Tá vendo essa parte que brilha? É justamente a cola. Ela fica como um relevo. Deixa eu ver aqui, uma posição boa aqui. Ela fica como um relevo sobre o papel. E é justamente essa parte que fica em relevo, é o que vai grudar no nosso foio, quando a gente colocar na máquina. Deixa eu colocar a minha... Ó, a Mimo Stamping já apitou. Significa que ela já tá pronta. Eu vou botar ela aqui e vou cortar o excesso. Ó, coloquei o foio no local onde ele vai passar. Eu vou fazer o sanduíche aqui com a minha pasta protetora. Se você não tiver uma pasta dessa, você pode usar duas folhas de ofício, que também dá certo. Vou posicionar e vou ligar a minha Mimo Stamping. E agora, ela vai passar a pasta com a flor e o foio. Quando finalizar, eu vou mostrar pra vocês. Ok, finalizou aqui. Ó, vou tirar pra vocês verem ao vivo e a cores. E se você tiver muitas dessas pra fazer, já organiza todas pra aproveitar o espaço, quantas couberem aqui, claro, não sobrepostas, sempre uma do ladinho da outra, pra você economizar tempo. E energia, né, também. Então, ó, olha só, vejam a mágica acontecer. Olha só isso. Tem uma das pétalas que já tava com um pouco de cola anterior. Ela ficou mais grosseira. Mas, olha só as outras. Que delicadeza. E o mais legal é que é um trabalho totalmente artesanal. Essa daqui tava com mais cola. Então, ficou tão bonita quanto, né? Olha só que lindo. Que lindo. Então, a minha camada tá assim. Ó a diferença. Uma tá reta, a outra já tá boleada, levemente boleada, pra uma aplicação. Então, aqui, bem simples. Você pode bolear a sua pétala, olha. Que o foio, ele não vai sair. Olha aqui o foio, no mesmo lugar. Então, você pode bolear as suas pétalas. Deixa eu bolear aqui, pra vocês verem o efeito. E eu tô com a própria caneta, vocês estão vendo, né? Tô improvisando aqui. E aqui, eu vou só fazer uma dobradura na base da minha pétala. Olha só. Que lindo que ficou. Então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. Como fazer aplicação de foio, sem precisar de impressão a laser. E essa mesma atividade, vocês podem repetir com letras, você pode fazer o recorte de um nome no papel Color Plus. Fazer a aplicação da cola e depois você aplicar o foio. Se você tiver uma laminadora quente, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.